É a última classificatória do América. Vem muito bem no pilotão grande, Mr. Jess. Toma a dianteira, vai muito firme, tentando apontar lá por fora. HC Verde também, disputa maravilhosa. Parelho a parelho, vai dar aqui, número 4. Grande, Mr. Jess confirma a vitória. Vitória de estudo de Santa Cruz, ela se erra. JSS e viva Bahia! Vitória de estudo de Santa Cruz. Vitória de estudo de Santa Cruz. Vitória de estudo de Santa Cruz. Obrigado. 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 Obrigado.